Senhoras e senhores, a partir deste momento ficam oficialmente abertas as comemorações dos 30 anos de um brasileiro que nunca teve um domingo de folga. É um fantástico bem que merece nossos parabéns, não é? Olhe bem, preste atenção Essa música virou aviso, o final de semana está acabando. E há 30 anos que o fantástico procura fazer esquecer aquele baixo astral da longa semana que vem pela frente. Procurando em nossos arquivos, descobrimos não só as caras jovens, curiosas e engraçadas de gente famosa. Descobrimos também o personagem mais importante de todos esses 30 anos. Você. Será que a mulher já não é mais aquela? Mudou para melhor? A maior parte dos homens de hoje em dia se sentem agredidos pelo movimento feminista. Querem competir com o meu marido, sacou? Os homens quando ficam velhos, eles querem bancar o garotinho, pensando que a gente é objeto de consumo. Ou os homens cedem ou as mulheres se mandam. Tem muitos casais que já estão vivendo separados, desquitados e estão sofrendo, sabe? A maioria do povo brasileiro não está em condições de aceitá-lo. Todo mundo casa depois, chegando em uma condição ilegal, ou o divórcio vai trazer ilegalidade a tudo. Se não dá certo, separa. Sem o divórcio a pessoa vai errar uma vez só. A mulher que engana o marido, deve ser o divórcio. O que Deus a juntou, ninguém mais pode separar. Não é? Não nos permite mais as famílias transitarem à noite pelas ruas do Rio de Janeiro. As ruas decidem o que vai e não podem andar de noite, não podem andar de dia. As pessoas ainda são batas com tanta assaltante na Bahia. Acabar com os direitos humanos daqueles que não respeitam os direitos humanos além. Tem que morrer na cidade três vezes já dentro de São Paulo. Do jeito que vai, não pode continuar. Ele vive numa cidade de apreensão, de problemas, de assalto. Sai na rua e não sabe se volta pra casa. Se você também apareceu no Fantástico, escreva pra gente no site www.globo.com.br Venha comemorar conosco os 30 anos da sua revista eletrônica de todos os domingos.